Vamos lá! Vamos lá! Mil beijos e amor Em muitos pensamentos Só eu e você Vida, conte a mim meu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Vive, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem, você é diferente O que mais ninguém faz É parte de mim Me vem de outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos e amor Em muitos pensamentos Só eu e você Mil beijos e amor Vem, você é diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim E me vem de outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos e amor Em muitos pensamentos Só eu e você Oh, mil beijos e amor Oh, mil beijos e amor Em muitos pensamentos O que mais ninguém faz Mil beijos e amor Oh, mil beijos e amor Oh, mil beijos e amor Oh, mil beijos e amor